Bom pessoal, então hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui muito legal que tá na internet. Tá falando assim, não compre um iPhone antes de assistir esse vídeo. Então vamos lá, vamos assistir junto, tá? Pra gente ver o que esse camarada aí descobriu. Hoje eu vou arriscar, cortar e queimar um iPhone 15 pra descobrir se ele realmente é o celular mais resistente já fabricado pela Apple. Então tá na mão, vamos abrir aqui, lacrado, diretamente da Califórnia. Olha lá, o bravo, é apresentado o caminhão de Titânio de nível 5. Cara, ele vai arriscar e cortar um iPhone 15. Esse cara é maluco, cara. Vamos lá, vamos ver se ele vai ter coragem, né? Hum, o Titânio tem várias categorias, é usado pra várias coisas, é um metade mais caro e mais resistente. E esse vídeo aqui também é novo, chamado de Ceramic Shield. Deixa aí em comentários se você sabia que o iPhone 15 era feito de Titânio. E eu não sabia. Promete ser o mais resistente já inventado. Bom, vamos ligar ele pra deixar a tela ligada. E agora a gente tem uma série de materiais que poderiam entrar em contato com a tela, começando com um bastiquinho. A gente tem uma moeda, uma chave, um estilete e vários tipos de materiais de ferido. Esse aqui é o mais simples, né, Ramon? Hum, hum. Vou começar aqui, ó. Aplicando uma força. Tá ficando risquinhos aqui. Olha do lado. Tá riscando ali. Mas é sujeira ou é isso? Só ver já já. De como pegar, tá riscando, hein? Um bastiquinho aqui, ó. Ó, só sujeira, gordura. Não fez absolutamente nada na tela. E agora uma moeda. Essa moeda tem um banho de latão. E geralmente é um objeto que pode ficar no seu bolso. Corajoso, hein? Passar um aço, uma moeda de latão, num vidro. Poxa, hein? Corajoso demais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ficar raspando na tela do seu iPhone. Vamos ver se ela pode ser um risco. Tem que fazer barulho, né, Gosto? Vários riscos com a moeda e realmente o vidro tá intacto, Ramon. Olha lá. Agora um teste um pouco mais forte. Nós temos aqui uma chave de Philips. E aí? Deixa aí um comentário aí. O que você acha? Será que vai riscar? Uma chave de Philips? Vamos lá. Nossa, não faz nada. Olha isso. Parece que tá riscando o titânio, mas a tela não. E já vamos chegar lá. Vou fazer até de um jeito diferente, Ramon. Vou fazer o seguinte, Ramon. A gente vai colocar isso aqui. Pra gente poder comparar o resultado depois. Então vou colocar aqui, ó. Um, dois, cinco. Então, plástico só pra passar de novo. Saiu eleito. Moeda. Com barulho na lateral, ó. Tá riscando o titânio aqui já. E a tela. Tá. Três. Temos aqui a chave de venga. Nossa, não aconteceu nada, cara. Meu Deus. Intacto até o momento. A Apple alega que essa tecnologia são de cristais nanocerâmicos. Parece aquelas propagandas bonitas, né? Com palavras. Ah, não. Ele vai pegar um estilete e riscar com um estilete. Aí não tem celular que aguente, né? Vamos ver. Deixa aí em comentário aí o que você acha. Difíceis. Mas realmente esse negócio tem uma diferença. Agora temos aqui uma lâmina de estilete. Isso aqui é o que, Ramon? Esse material. Esse aí é um metal duro. Esse ali é um... Nossa, olha. Não tá riscando. Vou não falar que eu não tô riscando. Olha isso. Não faz nada, Ramon. Caraca. E chegamos no titânio e já tô surpreso, Ramon. Pra finalizar, temos essa prova aqui. Cadê o quê, Ramon? HSS. Seria com a boleta de um espelho. Um espelho não tem materiais mais bíblicos. Caraca, Ramon. Então eu vou colocar 300. Não sei que é louco. Aceitar não consigo fazer uma coisa. Você tá sabendo que era um papo. Tá, tá fazendo assim. Tá? Tá. Era só sujeira igual a moeda. Olha aqui. Posso colocar em todos os ângulos, ó. É, é da gordura. Tava riscando a gordura. Nada. Tem que ter. Nossa, cara. Esse celular aqui é o quê? Indestrutível? Caraca. O cara fez todos os testes possíveis e não conseguiu danificar a tela desse iPhone. Agora vamos ver aí o que ele vai fazer pra tentar danificar esse celular. Pelo que eu tô vendo aí, ele tá tentando de tudo, hein? Eu acho que ele quer destruir esse celular ainda hoje. Vamos lá, vamos ver. Olha, ele ficou realmente titânio A5. Já vamos pular direto pro estilete aqui. Eita. Esculpa. Eu vi que é... Olha, tá riscando por lá, mano. Não, mas em defesa do titânio, pelo que eu vi, isso aí... É a cor dele, é... É a cor de sódio, alguma coisa assim. Ah, porque essa aqui não é a cor de sódio. É, a cor de titânio é essa que eu faço. Agora eu fiquei enculcado. Ramon, será que isso aqui é titânio mesmo? Olha, isso aqui. A gente consegue encontrar o titânio original aqui. Tá ficando bem mental essa. Ó, o acabamento dele. Deu pra ver outra vez que ele vem aqui, não. Isso aqui parece ser titânio mesmo. Não sei se respeitei agora. Ó, gente, não acontece nada. Caraca, você não consegue tirar pra escavar. Não consigo nem sentir para passar isso. Será que é o titânio A5? Não, 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 não. Por que? Não dá pra gravar isso aí. Tipo, um pouquinho, vai. Ele muda a cor, mas você tem que mudar a cor. Meu Deus do céu. Tá bem esquentando. Agora eu fiquei curioso. Ó, tá mudando de cor. Mudando de cor. Continuando. Tá, tá. Não chegou no azul aí. Esquentou bem a mão, acho que eu fiz merda. Bom, realmente, esse aqui é o iPhone mais resistente, já inventado. Eu já sempre fui fanboy de iPhone. E é claro que esse aqui está testado, tá aprovado. Realmente, o bicho é bravo. Bom, pessoal, então tá aí o vídeo. Deixa aí em comentários o que você achou desses testes aí que o Barone fez nesse celular. Eu achei super bacana, cara. Achei muito legal mesmo. Eu vou deixar o link dele, desse vídeo aí, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser assistir, só clicar lá e é direcionado lá pro canal do Barone. Beleza? Agora, se você quiser saber valores dessa belezura desse celular aí que ele acabou de testar, eu vou deixar também aqui em descrição o link da compra. Beleza? Ah, deixa em comentário o que você está achando desses estilos de vídeo que eu estou trazendo aqui no meu canal. Beleza? Valeu, um abraço.